Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delo Azar e trago até vocês as informações dos 4 Maiores Times de São Paulo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o pós-jogo do Santos, hein? O Peixe voltou a vencer pela Série B, desta vez contra o Brusque, fora de casa, mas ao mesmo tempo dentro de casa, né? Porque o Brusque vendeu o mando do seu jogo e o jogo foi em Joinville e lá na região tem muita torcida do Santos, tivemos quase 5 mil espectadores nesse jogo, mas a maioria torcedor do Peixe aí que cantou e incentivou o time durante o tempo todo da partida. E o Santos vem sendo o mesmo Santos de antes, né? É um Santos que inicia muito bem, é um Santos que pressiona no começo, mas é um Santos que parece que cansa e no segundo tempo não consegue render, tem que render. No primeiro tempo aí, logo aos 9 minutos, pressão do Guilherme, a bola dividida com ele sobrou para o Endel Silva, o Endel Silva encheu o pé de fora da área, no ângulo, fez um a zero para o Santos e logo depois ele teria uma nova chance na bola enfiada, ele bateu cruzado de direita, a bola pegou na trave do lado direito do goleiro, que nada poderia fazer, ficou olhando. Assim, a torcida do Santos se animou, parecia que o Santos ia fazer uma grande parte de partida, mas que nada. Daí em diante, o Brusque igualou as ações, foi para cima num chute do Cerrato, de fora da área, o Brasão fez uma defesa excepcional ali com jogadores à sua frente, pegou ali no rodapé, que a gente fala, na parte baixa, meio que no contrapé dele, uma linda defesa do Brasão. E depois teria uma segunda bola cruzada na cabeça do atacante do Brusque, o Brasão defendeu, o jogador estava impedido, mas ele impediu que saísse o gol do Brusque, mesmo assim. O primeiro tempo acabou dessa forma, com o Brusque pressionando um pouquinho mais e o Santos não conseguia acelerar o jogo. No segundo tempo, ainda tivemos a entrada do Otero, do Patrick, depois mais para o fimzinho da partida ali do Irem Bigode, do Furque, mas o Santos teve de fato algumas chances com o Guilherme. O Guilherme é o jogador mais efetivo do ataque do Santos, ele chutou de fora da área por uma defesa bonita do goleiro do Brusque e teve uma segunda bola que foi cruzada na cabeça do João Schmidt, que testou a bola, raspou a trave direita do goleiro do Brusque e nada mais. E aí a gente fala sobre aquilo, né? Vitórias, como está o título aí, né? Vitória, liderança, depois de quatro jogos que o Santos tinha empatado três e perdido uma, vence novamente aí na Série B, retoma a liderança, o Mirassol perdeu por 3x2 para o Ituano, o Novo Horizonte ainda vai jogar, mas o Santos leva vantagem no saldo de gols, tem 43 pontos junto com o Novo Horizonte. Por sua vez, o Brusque ficou aí em 18º lugar com 18 pontos, muito mal o Brusque no campeonato, sério candidato ao rebaixamento, o Brusque não veio muito bem e Buta é provavelmente um dos times que deva cair aí no fim do campeonato, porque é um time que não, você não nota uma reação por parte do ataque, produz muito pouco, né? O Brusque e o próprio Wallace, né? Criticou que o time só fez 15 gols no campeonato até agora, em 25 jogos, então você vê assim uma inoperância do meio para o ataque do time do Brusque. E a defesa também não demonstra tanta segurança assim, até para o Wallace que está falando que falou. O Santos, por sua vez, fica devendo, né? De certa forma, por quê? Porque não consegue imprimir um ritmo, né? O cara ele faz mudanças 6x6 dúzia, troca um jogador de posição para o outro e não consegue fazer um Santos mais dinâmico, com o Santos com jogadas agudas, né? Só no comecinho. O Santos parece que pressiona aí os 15, 20 primeiros minutos, abre a vantagem e depois não sai do lugar, né? Esse é o Santos aí do Cariri, um time pragmático, um time que pensa primeiro na defesa e depois no ataque, o ataque na realidade só no comecinho. Os números da partida mostraram o jogo equilibrado em si, 50% de posse de bola para cada time, o Brusque com 7 chutes a gol, o Santos com 10, escanteios 1 para o Brusque e 2 para o Santos, desarmes 23 do Brusque e 21 do Santos, faltas cometidas 18 do Brusque e 15 do Santos, cartão amarelo 3 para o Brusque e 1 para o Santos, nenhum vermelho aí para os dois times, né? Então o Santos, dessa forma, vai voltar a jogar, principalmente no domingo, diante do América Mineiro, na Vila Viva a Sorte, às 18h30 e o nome da própria vila agora aí, parece que o Santos precisa também de sorte, né? Para conquistar as vitórias, porque não anda apresentando um bom futebol. Eu acho que o torcedor do Santos vai ter que se acostumar com isso, com um futebol burocrático, mas com um futebol que traga vitórias aí na Série B, para alçar o Santos, a primeira divisão novamente, a Série A, e no ano que vem, quem sabe, formar um time aí mais forte, um time que possa disputar com os outros times da Série A, trazer maiores investimentos, porque o futebol está se tornando cada vez mais caro, as equipes estão se reforçando muito aí na Série A, e o Santos, para chegar nesse patamar dos times da Série A hoje, tem que remar muito ainda. Desse time do Santos, alguns aí dois ou três jogadores, talvez quatro, possam ser aproveitados na Série A, veja o Guilherme, o Brasão, o Jair, são os jogadores aí que podem ser usados, o Escobar também, o JP Sherman, que é novo, hoje também não jogou, são jogadores que podem ser usados na Série A no que vem, mas precisa de um reforço muito grande, o time do Santos, eu trago para vocês verem aí, o Santos pega o América, como eu disse, 18h30, no domingo, dia 15 do 9, na Vila Viva Sorte, o Brusque joga no sábado, dia 14, às 17h, no Gigantão das Avenidas, lá em Itajaí, contra o Vila Nova, mais uma parada indigesta para o time do Brusque, que pega um time que está ali no G4, o Brusque, como eu disse, 18 pontos, 18º lugar, a coisa está feia para o Brusque, para o Santos, apesar da liderança, um futebol que não passa segurança para a sua torcida, não passa entusiasmo, mas eu acho que o torcedor do Santos, nesse momento, só quer vitórias, pontos e se der um bom futebol, né? Do contrário, se vier a vitória, é tolerar e torcer para subir para a Série A e torcer para o ano acabar logo, faltam 13 jogos, torcedor Santista, para esse martírio acabar e quem sabe o Santos voltar à Série A, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das informações, se gostaram, é claro, deixe seu like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família, valeu, um abraço! Compartilhe com os amigos e 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 com